Olá, sou o Marcos Vinícius, faço parte do time de recrutamento e seleção da OEC. Hoje estou aqui para te dar um recado importante na busca por uma oportunidade. Frequentemente temos recebido informações sobre vagas falsas oferecidas em nome da OEC. E para que você não caia neste golpe, estou aqui para te dar dicas importantes de segurança. As oportunidades da OEC são exclusivamente veiculadas através dos nossos canais oficiais, como site institucional, redes sociais e sites reconhecidamente especializados na área de recrutamento e seleção. Nossos e-mails sempre virão com o final, arroba osc-eng.com. O e-mail de contato oficial da nossa empresa é contatoosc, arroba osc-eng.com. E nossas redes sociais sempre estarão disponíveis no rodapé do nosso site institucional, que é www.osc-eng.com. Através destes canais você poderá receber orientações da nossa equipe e tirar dúvidas a respeito das nossas oportunidades. Ressaltamos que nenhuma das nossas oportunidades requerem qualquer tipo de contrapartida financeira. Caso suspeite de alguma proposta indevida em nome da OEC, ao invés de passar documentos ou fazer depósitos bancários, entre em contato conosco através dos nossos canais oficiais. www.osc-eng.com.br